Olá, amigos, aqui, o Dr. Bruno Odessa, o terceiro que o ósseo é para a Catarina, inclui os representantes das três academias do meu Brasil. Há uma decisão em obter sermos que os netos em cada academia, gostaria que nos diremos, pelo Sr. Marcos de Baza e pelo nosso padrônico de ele, o que sabe. A ele vemos também este inolvidável, bem curto, este dia, de chegarmos a ser filhosa. Porque nos irmãs, no mesmo amor, é para nós, sem dúvida, verificar-se esse apoio e o impulso e o reconhecimento do trabalho do Estado, de todos os que nos colegas de homicofonia e da novela que a Catarina e a Lega poderiam trabalhar. Já mais tantos, haviam imaginado que estarem no dia a postar-se igual em homenagem com o enorme apoio do conceito da Catarina e da Catarina. Irei retratar em túmula a história dos coópsios que, em 2001, brotaram do desafio do nosso cidador do primeiro patrônico, o professor José Alves Seabra, de criar uma cidadania da língua, proposta radicalmente inovadora num país, desde que se avisa, a vez a mudanças, como é Portugal. Miguel Torga escreveu que o universal é um local sem paredes. Ilustrará a questão dos nossos coópsios. Ao visitador de dois quadros, a torre de oito e a pregança cultural, continuamos independente de ao fórum e afirmamos uma única realização regular, concreta e relevante sobre a filosofia, compartilhados com o mundo. Logo na primeira edição de 2002, sugerimos a criação dos roteiros turísticos a locais popularizados com leite-poentes, da literatura em língua francesa. Os itinerários traem-se de falcerem de disponibilizar a tradução, faltando apenas de alguém para organizar a leitura dos seus homens. Os editores poderiam disponibilizar traduções e edições económicas para os turistas da cultura. Podiam-se usar a Brancante, com a Calde, com o Paulo Gincela, e a São Martinho da Anta, com o Miguel Tóraga, colando ao laçuviano de Campo de São Francisco, jardim pacífico de Antero de Pescau. Há Casa das Pias, na Ilha de Ceira, a mesma ilha de Vitorino Médio e do Vasco Pereira da Costa, em São Francisco. Há Ilha do Pico, de Dias Melo e de Cristóvão da Piaga, viajando na cidade e as serras de Eça de Queiroz, antes de tomar a pequena brasileira de Fernando Pessoa, repousar no agresto-mão-santo de Fernando Namora, para voar a gente aqui, até o livro de Machado de Mites, ou à da Índia, de Jorge Amado, para participar aleatoriamente. Apenas a aula. Por exemplo, então, convidados e professores do milagre, para falarem dos autores dos cenários apropriados. Para esta revolução, por fazer, não seriam necessários sucessivos, nem honorosos comissários de cultura. Apenas voluntários dedicados, que nem a língua portuguesa como nós. Sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Como o gol a coloriza entre as mãos de uma criança, e o grupo das coletivas do milagre. Nós o primeiro coloca em 2012, inovante. E pela primeira vez se entregou um CD, das denais, das átricas, com o seu número ISPN, que existe no ato da organização dos partidários. Em 2003, assumimos o debate do multiculturalismo e interculturalismo desde a nossa vida. Em 2004, visitamos o suicídio das línguas e os dialetos minoritários, trazendo a população, a segunda língua oficial dos partidos, de Portugal, de Mirandiros. E fizemos uma campanha, salvo, se tiver dúvidas, da instituição. Fomos os únicos a debater a introdução da língua portuguesa em Timor. Apadrinhamos o Observatório de Língua Portuguesa na CPLB, no ano de 2005. Fizemos a votagem do Oeste da Língua, desde 2002, mas postergamos o debate sobre o suicídio da língua portuguesa na Galiza, até 2016. apoiando o colega Ângelo Fistóvio e outros na criação da nova Latentia Galerica. Em 2007, criou-se o primeiro prédio literário de eletrotomia e debater-se a língua portuguesa no século XXI. Foi o processo para sermos os primeiros em Portugal a debater o novo Acordo Democrático, até então fora das manchetes internacionais e do interesse político. O impacto e a cultura do evento à Aleixão-Loteira, nomeadamente no Brasil, ajudaram a convencer os governantes em Portugal a ratificarem o assunto para os homens e os homens. Em 2008, debatemos os criólogos de matrícula de literatura e iniciamos a campanha para criar o Estudo de Literatura e, por exemplo, a abertura da nova Academia Galerica, nascida bem no seio destes nossos cológenos. Em 2009, definimos as traves-mestras do projeto do Museu da Astronomia em Bragança e do Museu da Surianidade dos Açores, sem deixar de continuar a insistir na sociedade porém discussar o novo acordo ortográfico, não fregado das indecisões dos governantes portugueses. Criamos pontos com os ótimos através da música e teatro e poesia de Portugal, em especial dos professores, Galiza e Brasil, nas nossas questões paralelas. Assinámos parcerias com a Universidade Politécnica e Academia para com a necessária validação científica completar os projetos ambiciosos, como a nossa dificuldade e contrastiva da língua portuguesa. Em abril passado, a Universidade do Sul de Santa Catarina se aprovou connosco um convécio para ministrar a cadeira de estudos de suriano em regime de insínio existente. Outro curso breve sobre a surinidade irá começar em um curso na cidade de Braga, de Portugal, e na cidade de Unida. Colabitamos o livro Assessor que tivermos de estudos de suriano que disponibilizamos gratuitamente na nossa página www.utopini.net e que visam dar a conhecer um pouco da obra dos inúmeros escritores de suriano simplesmente longe do recolhimento internacional que lhes deveria ser recolhado e para quais o tempo e as nossas iniciativas irão contribuir. Ao contrário dos grupos acolhianos que tudo constrói e destrói sem planos para exigir, sabíamos que teríamos que reunir colegas e académicos nesta nossa parte de campo. A nossa noção alargada de logotonia segue a linha utópica de uma cidadania da língua onde caigam todas as disciplinas de conhecimento todas as ideias de saberes e nacionalidades irmanadas por um elo comum e o seu código genético queríamos que todos se identificassem por língua que nos um catapultando-a para a Riva Alta onde só se unir da comunidade e da realidade multilingue e multicultural em todas as comunidades que a usam. A nossa definição de logotonia abarca todos os que falam, escrevem, trabalham com a língua independentemente da sua cor, creche, religião ou nacionalidade. Este ADN único é a língua portuguesa unificada já no novo corpo geográfico de Vila em Timor a Macau à Vila da Lagoa de Açores à Catarinense da Sorianópolis durante a próxima semana passando-se pela Lusópolis da Galívia e por onde quer que hajam alguns novos talentos ou que seja a sua responsabilidade. Só assim a língua terá o poder para que as suas estruturas não percam antes que o talentam com as suas variedades e alopadas. Os colóquios irão continuar a perseverar para a própria introdução das alterações do seu protocolo multificativo ou internacional e contamos com o abril do apoio das três academias e dos seus principais documentos a Laca Casteleira e Barilos desta área e Antônio Cristóvão que nos têm assistido a votar pela língua unificada que proponamos para as distâncias internacionais. Pouco a pouco em pequenos nichos temos conseguido vir a impor de autorização do novo acordo enquanto os governantes se diversam e conservam a sua habilitação. Em Portugal não há nunca houve uma política de língua pois uma estratégia que vá para além do acordo. é brevemente a expansão e o recurso do ensino de português em estrangeiro e às comunidades rurais ao falante em todo o mundo. A língua é um utensílio do poder e os governantes suba o problema. Em partida com as academias podemos posicioná-las para serem mais proativos em relação às questões da língua. A sua internacionalização só será possível como uma estratégia a longo prazo que sobreviva aos sucessivos governos. É esse digno que os colóquios da filosofia representantes da sociedade civil e lula-cebana desenvolvem há nove anos. Os colóquios seguindo a saga marítima iniciada dos portugueses no século XIX partiram de Maragães em 2002 e chegaram aos açores em 2006 para debaterem a identidade de suiência a sua escrita lendas e tradições. Em 2008 tivemos a presença do escritor Ficaroso e o que é Dias Melo do Miquel Enzo e Daniel em 2009 foi a ver o livro dos escritores que se autonariar com a vida especial e ação. Na por via por recor neste escritor do Panteão de Marex exigem ainda outros para estudar como escritor aqui presença que é prestando homenagem contra o recetimento baixo Pereira da Costa nosso convidado para os colóquios de 2010. Falta-nos agora estabelecer parcerias com editoras brasileiras para que a sua divulgação seja generalizada a este enorme mercado de mais de 200 milhões porque até agora não encontramos dentro dos nossos esforços.